Como selecionar planilha utilizando o combo box com a única linha de comando? É o que eu estou lhe ensinando na aula de hoje. Então, observe, para que eu possa chamar o formulário, eu clico nessa forma e nessa combo box é carregado o nome das minhas planilhas. Eu já lhe ensinei como fazer isso. Como também lhe ensinei a estar mudando de planilha ao selecionar o nome da planilha através dessa combo box. Observe, toda a vida que eu mudo aqui a planilha através do combo box, eu sou redirecionado para essas planilhas. Agora, vamos ver como é que ficou o nosso código. Observe, exibir, project exploring, duplo clique aqui no user form 1 e duplo clique aqui na combo box. Se você assistiu a aula passada, como mudar de planilha ao clicar em minha listbox, vai entender o que eu estarei fazendo. Muito simples. Observe que eu utilizei aqui várias linhas de comando. Eu quero lhe mostrar como é que a gente faz para obter o mesmo resultado. Observe que eu vou comentar todo esse bloco de comando e para que eu possa mudar de planilha utilizando o evento changer da combo box. Muito simples. Observe. Simplesmente eu vou informar aqui a cheats, que no caso é planilhas. Aqui eu vou passar o nome da minha combo box, que no caso é combo box 1. A combo box tem uma propriedade similar à propriedade do listbox, que é a propriedade listindex, que vai capturar o valor da seleção. Como o primeiro item da combo box é o valor 0 e a minha primeira planilha, ela tem o valor 1. Se eu fizer dessa forma, vai dar igual. Então, essas planilhas aqui, elas têm valores. Essa é a primeira, essa é a segunda, a terceira e sim, sucessivamente. Já os itens da combo box, ele tem valores também. Aqui no caso, começa no item 0, item 1 e assim sucessivamente. Então, o que eu devo fazer? Simplesmente eu vou somar o valor selecionado, mais 1, e vou utilizar aqui a propriedade ativate, para estar ativando o item selecionado. Então, só para ficar mais claro a você, esses itens aqui da minha combo box, esse ser o primeiro item, é o item 0. Esse daqui vai ser o item 1, esse é o item 2 e assim sucessivamente. Então, eu acrescentei ao listindex da minha combo box, mais 1. Ou seja, quando eu seleciono esse primeiro item, 0 mais 1, 1. Então, esse daqui vai passar a ser o item 1. Quando eu seleciono o segundo item, no caso, ele tem o valor 1, 1 mais 1, 2. Ou seja, eu vou conseguir selecionar a planilha número 2 e assim sucessivamente. Então, repare na prática. Vou selecionar histórico e fui redirecionado para a guia histórica. Se eu vier para a guia cadastro, observe que eu vou ser redirecionado para cadastro. Então, com a única linha de comando, a gente resolve toda essa programação, apenas com essa única linha de comando. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe o seu gostei. E lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Clica nesse botão de vermelho de inscreva-se. Faça como esses dois novos inscritos ficar barcos de se inscrever. Clica nesse botão de vermelho de inscreva-se. Se junte aos mais de 31.583 inscritos que têm aprendido o Excel. E o melhor, de forma gratuita. Se inscreva agora. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam o Excel com o MBA de forma gratuita. Conto com você e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.